É aqui é o caminho do bom Jesus, é que situação, depois de 40 dias tá aí nessa situação, tá vendo aí? Veja só, na picareta e na toa, a comunidade unida, se for por esperar por a prefeitura ou alguém da prefeitura ou por esse secretário aí, que se acha o dono da prefeitura de Jeremias, nós também mortos. E vocês acham o que? É normal um negócio desse? É muito interessante, viu? Depois o mentiroso sorriu. O pessoal do bom Jesus, luta e vê, isso é normal, aonde 50 metros, depois de 40 dias, nesse jeito é pra passar 10 anos de seca, pelo amor de Deus, é prefeito. Mas por esse povo, a maioria votou no 11 no senhor, isso o senhor acho que devia ser, dependendo de voto, 5, 5, 11. Isso o atitivo acontece, sabe por quê? Porque não é filho deles. Filho do prefeito não estuda aqui. Filho dos vereadores não estuda aqui também. E principalmente, os filhos do secretário perguntam se tá aí. Agora, quando tá chovendo, não faz porque tá chovendo. Quando tá estirado, quero o quê? 10 anos de seca? Deus me livre, Deus me livre, é assim, é?